Boa noite, pessoal! Quero dar as boas-vindas para os professores que estão nos acompanhando hoje à nossa live de formação inicial para as Secretarias de Educação parceiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para vocês, enquanto a gente não começa com o conteúdo da live em si, para vocês se apresentarem, utilizando aí os comentários que ficam aqui do lado direito. Então, contem para a gente de onde vocês são, qual secretaria vocês estão representando. Se tem mais gente aí assistindo com vocês, né? Às vezes acontece os professores se organizarem, se reunirem para acompanhar as nossas lives da escola ou, enfim, de algum outro lugar, em grupos, né? Então, contem para a gente. Vou aproveitar esse momento também para dar alguns recados iniciais, tá ok? Essa live é uma formação inicial que foi desenhada para o público das Secretarias de Educação. Entretanto, a gente está fazendo essa transmissão pela nossa página no Facebook, Então, toda a nossa comunidade de professores está mais do que convidada a participar. Mas só gostaria de lembrar que essa é uma formação inicial. A gente vai fazer hoje uma repescagem de formações que a gente já fez em fevereiro, né? Que é o conteúdo básico da CanaCab. Então, a gente vai falar sobre navegação básica, vamos falar aí sobre as principais ferramentas, então, de recomendação de atividades, visão do professor, visão do aluno. E a gente entende que muitos professores que nos acompanham já têm uma vasta experiência aí usando a plataforma. Então, só para a gente alinhar a expectativa de que essa live hoje é uma formação inicial, tá? Com conteúdo básico de outras formações que a gente já fez, com o foco aí para atender as nossas secretarias parceiras que não param de chegar, né? Que elas vão... a gente está crescendo, felizmente estamos conseguindo crescer a nossa rede de parcerias com as secretarias municipais. E a gente fica muito feliz, então, de dar essa oportunidade também para os professores que estão chegando agora de conhecer melhor a CanaCab, tá ok? Lembrando que os professores das secretarias parceiras vão ter direito a um certificado por participar da nossa trilha formativa ao longo de todo o ano, tá ok? Então, é bastante importante que vocês fiquem conosco até o final dessa transmissão, dessa live para vocês receberem as informações de como garantir, né, o certificado no fim do ano. Os outros professores que não são nas secretarias parceiras, fica, então, o convite para vocês participarem e esperamos, né, que em breve, talvez, que a sua rede esteja também dentro do nosso grupo de parceiros, né? E fiquem atentos, porque a gente vai ter várias oportunidades para expandir essa rede de parceiros ao longo do ano. Bom, quero dar uma olhada rapidinho aqui, ver se a gente já, quem são os participantes, quem que a gente está, com quem a gente está falando hoje. Nós temos aí Mogi das Cruzes, Petrópolis, Karen de Mogi das Cruzes, Rosane Rocha de Petrópolis, Eliana da Secretaria Municipal de Betim, Minas Gerais, o Ivan, Ivan Cláudio, que é da Secretaria de Santana de Parnaíba. Muito legal, a gente tem pessoas de diversas cidades, diversas redes conosco nessa noite e sejam todos muito bem-vindos. Eu vou, então, compartilhar a minha tela com vocês, para a gente dar início a essa formação e vou pedir que ao longo da live vocês deixem comentários e perguntas aqui no nosso chat do Facebook, para que, então, a nossa equipe de backstage possa dar um suporte ao longo da sessão e eles também vão escolher algumas perguntas para a gente discutir no final, compartilhar com todo o grupo. Tá certo? Espero que vocês aproveitem essa live, que seja bastante produtiva e espero contar com a participação de vocês. Tá ok? Vamos lá, então. Bom, então, os objetivos dessa live, como eu disse, é uma formação inicial. Então, a gente vai fazer um apanhado, né, sobre as ferramentas, as principais ferramentas da Khan Academy, algumas páginas super importantes da plataforma e, com isso, a gente vai abordar, então, primeiramente, uma apresentação da Khan Academy. A gente vai falar rapidinho sobre os pilares da Khan Academy, qual é o ponto de vista pedagógico, né, da experiência que a gente quer proporcionar para os nossos usuários. Vamos fazer uma navegação básica da plataforma, ver os principais botões e visualizações. Vamos falar também de como adicionar novas turmas, como adicionar alunos a essas turmas que vocês vão criar. Para os professores aí que já têm outras turmas que vêm trabalhando com a Khan Academy há mais de um ano letivo, né, como a gente faz a gestão dessas turmas, né, para mover aluno de lista, excluir aluno. E, por último, vamos ver algumas formas de recomendar a atividade na Khan Academy, tá certo? Então, para começar, pessoal, vamos entender um pouquinho mais do ponto de vista pedagógico da Khan Academy, qual é a experiência que a gente quer proporcionar para os nossos usuários. No coração da Khan Academy, a gente tem o lema de que nós podemos aprender qualquer coisa, né. Isso é uma... essa frase tem muito a ver com a forma como a Khan Academy foi pensada, idealizada, né. Salman Khan, que é o nosso fundador, começou sendo o tutor dos seus primos, né, que tinham dificuldade em aprender matemática, e por uma questão de distância física, né, começou a fazer os vídeos, as videoaulas, para continuar a tutoria à distância. E com isso ele foi trabalhando a mentalidade de crescimento e mudando a atitude dos primos com relação à matemática, com relação às frustrações que eles tinham de experiências prévias, né, de aprendizagem. E os primos foram, então, criando amor, paixão por aprender matemática. E isso, então, é o que move a Khan Academy hoje, a gente pensar que, de fato, quando queremos, quando estamos motivados, nós conseguimos aprender qualquer coisa. Eu queria mostrar um vídeo bem curtinho para vocês, só para ilustrar essa filosofia, né, que está, como eu disse, no coração da Khan Academy. Ninguém nasce sabendo. Todos começamos do zero. Sem saber falar, sem saber andar. Certamente, sem saber álgebra. Somar, ler, escrever, andar de bicicleta. Ninguém é bom em nada no começo. Houve uma época em que Einstein não sabia contar até dez. E Shakespeare teve que aprender o ABC, assim como todos nós. Felizmente, nós nascemos para aprender. Lentamente, decididamente, você tropeça, escorrega, engatinha, cai, falha e cai. Frustrado, confuso, tentando, lutando. Até que um dia você caminha. Um pé na frente do outro. Uma ideia em cima da outra. Cada resposta errada, tornando seu cérebro um pouquinho mais forte. Falhar é apenas outra palavra para crescer. Você segue em frente. Isso é aprender. Saber que você vai conseguir, mesmo que ainda não tenha conseguido. Porque os mais belos e complexos conceitos em todo o universo são construídos sobre ideias básicas que qualquer um, em qualquer lugar, pode aprender. Seja quem você for, esteja onde estiver. Você só precisa saber de uma coisa. Você pode aprender qualquer coisa. Tá aí, muito bacana esse vídeo, que está disponível no YouTube também, se vocês quiserem buscar. Ele chama Você Pode Aprender Qualquer Coisa. E acho que a parte mais significativa para mim desse vídeo é realmente quando o narrador diz que falhar é um sinônimo para aprender. É uma outra forma de aprender. E isso tem muito a ver com a filosofia Anacan, de que a gente pode errar, aprender com os erros, continuar tentando, persistindo, até que então a gente consegue alcançar os nossos desafios e aprender aquilo que a gente quiser. Para resumir para vocês, então, a missão que a gente tem na Khan Academy é proporcionar a educação sem cobrar por educação de qualidade, sem cobrar pelo conteúdo de qualidade que a gente oferece, para todos em qualquer lugar. Então, a plataforma, todos os acessos e as ferramentas, tanto para alunos quanto para professores, não gera custo algum para os usuários e a gente quer sempre manter um alto nível de conteúdo e de experiência de aprendizagem para todo mundo que usar a Khan Academy para aprender. Bom, os quatro pilares que sustentam a Khan Academy têm muito a ver com o nosso ponto de vista pedagógico. Então, a gente tem, por exemplo, primeiro, a aprendizagem para o domínio, que para a gente é aprender de verdade, é dominar o conteúdo ao invés de apenas decorar um conceito para fazer uma prova, para tirar uma nota boa numa prova, né? Esse domínio temporário não é interessante para a Khan Academy, não é o que a gente quer estimular nos alunos. O que a gente quer é que a plataforma seja uma forma, de alguma forma, apresente ao aluno situações, problema, que ele tenha que retomar conceitos previamente dominados para que o mesmo conceito possa ser utilizado para resolver diversos problemas em diversas situações. Então, essa construção de conceitos e conhecimentos, ela vem muito da aprendizagem para o domínio, que, como eu disse, é aprender para valer, né? A gente também tem como um dos pilares a aprendizagem interativa e criativa. Buscamos, né, ser uma plataforma interessante que estimule a navegação do aluno, ou seja, que o aluno mesmo possa ir explorando a plataforma sem precisar a todo momento que um professor, o guie, que um professor mostre o que é que ele tem que fazer na plataforma. E por isso a gente gamifica, né, a experiência na Khan Academy. A gente tem os avatares, os usuários, os alunos, eles acumulam pontos de energia, eles vão alterando esses avatares, tem as medalhas que eles podem alcançar, e dessa forma, então, a gente faz a aprendizagem mais interativa e criativa. A autonomia, né, que para a gente também é bastante importante, é para que o aluno tenha que superar as suas dificuldades sozinho, sem ter que chamar o professor a todo momento. Então, quando ele está fazendo um exercício, ele tem a possibilidade de pedir dicas, né, de receber ajuda da própria plataforma, ao invés de toda vez depender do professor. E ele toma essa decisão também, se ele quer utilizar a dica ou não, colocando-se, assim, no centro, né, do seu processo de aprendizagem. E, além disso, a gente tem todas as ferramentas para os professores para estimular a aprendizagem criada, mas os alunos, de forma autônoma, também conseguem utilizar a plataforma. Então, eles têm sempre todo o acesso ao conteúdo, eles podem escolher os desafios que eles querem vencer, eles podem escolher o que é que eles querem aprender na Khan Academy. Então, dessa forma, a gente estimula a autonomia do aluno. E nós temos também o ensino personalizado, que é o último pilar e é super importante, porque a gente acredita que, primeiro, a gente pode aprender qualquer coisa, mas sabemos que cada pessoa aprende de uma forma diferente. E a gente pode ter, numa mesma classe, alunos que têm domínio de conceitos diferentes, ou o nível de domínio deles é diferente, né? Então, a gente tem ferramentas para que os professores, primeiramente, identifiquem quais são essas necessidades dos alunos, né, em cada momento, e a gente facilita a recomendação por atividades que sejam relevantes para cada aluno em cada momento. Então, numa mesma aula, né, com vários alunos, o professor pode ter cada aluno trabalhando naquilo que realmente é mais desafiador para eles. Isso é super importante para nós. De maneira bem resumida, então, a experiência que a gente quer proporcionar é de ensino personalizado, baseado na aprendizagem para o domínio, e que transforma a mentalidade dos alunos. Nós queremos que os alunos tenham a instrução que é mais relevante, que faz mais sentido para eles. Queremos que eles dominem os conceitos, não apenas memorizem os conceitos, e que isso construa a mentalidade de que eles podem aprender qualquer coisa diante da motivação de tempo, de persistência e dedicação. Temos alguma dúvida até o momento, pessoal? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se nessa primeira parte que a gente falou sobre a Khan Academy, a gente tem perguntas, mas acredito que não. Acredito que podemos seguir. Eu vou fazer algumas pausas ao longo da live, tá? Para responder algumas perguntas, então, é importante que vocês, se surgir qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários para a gente comentar, tá certo? Mas vamos retomando, então. Vamos falar um pouco agora das ferramentas de navegação da plataforma. Bom, para acessar a Khan Academy é muito fácil, né? A gente tem que visitar o site, que é pt.khanacademy.org e depois a gente clica em entrar, se você já tem conta criada na Khan Academy, né? Se não, é só clicar aqui em... Deixa eu só pegar meu... Aqui... Adoro essa bolinha vermelha. É só clicar aqui em professores comecem aqui para, então, criar uma conta de professor na Khan Academy. Ao clicar em entrar, então, a gente tem a opção de entrar com o Gmail, né? O endereço de e-mail, Gmail, ou continuar com o Facebook. Essa segunda opção a gente não aconselha muito porque em algumas escolas o site do Facebook é bloqueado. Então, é importante que os professores tenham conta, uma conta que não esteja vinculada ao Facebook, tá certo? E aqui, então, é só colocar o endereço de e-mail de vocês e a senha e clicar no botão entrar. Se vocês não têm a conta, então, é só selecionar professor para aí vocês, então, escolherem qual conta de e-mail vocês querem vincular à conta da Khan Academy. E aí, mais uma vez, pode ser uma conta de e-mail, pode ser a sua conta de Facebook ou pode ser com o cadastro de uma outra conta de e-mail que vocês tenham, tá certo? Bom, feito o login, essa é a minha página inicial, né? A minha página inicial, que vocês estão visualizando agora, é o painel do professor, tá certo? E aqui a gente vai ver um banner bem colorido, chamativo, que é o banner do campeonato. É uma campanha que a gente está, que começou ontem, né? O período de inscrição começou lá em fevereiro, em 25 de fevereiro, mas o campeonato oficialmente começou ontem e é uma campanha muito legal de volta às aulas para engajar os seus alunos com o uso da Khan Academy e ainda trabalhar a mentalidade de crescimento com eles, tá ok? O campeonato é uma campanha que foca em recomendações e a turma toda compete não entre si, mas a turma caminha junta avançando os níveis de progresso do campeonato. Ah, mas como assim? Bom, o campeonato é baseado em estágios, né? Em níveis de progresso. Para vocês alcançarem os níveis de progresso, é necessário fazer recomendações de atividades na Khan Academy para os alunos. Então, os alunos precisam fazer três atividades, que sejam de alguma matéria, de qualquer curso que a gente tem na Khan Academy. Claro que a gente recomenda matemática e ciências porque são os cursos que estão mais estruturados e, além disso, eles já estão com conteúdo totalmente alinhado à BNCC. Mas vocês podem refazer recomendações de qualquer outro curso na Khan Academy. Além disso, é preciso fazer uma recomendação de atividade de mentalidade de crescimento, que vocês vão encontrar clicando aqui, nesse botão mentalidade de crescimento. Quando a turma toda completar as quatro recomendações, então são as três recomendações de uma matéria, de um curso, e uma atividade de mentalidade de crescimento, a turma toda, então, sobe de nível e é aquela festa, né? Não existe um limite de nível que a turma pode alcançar. Vocês podem seguir até dia 24 de maio, vai a campanha. E eu não vou me alongar muito mais com informações sobre o campeonato, porque amanhã, às sete da noite, também aqui na nossa página do Facebook, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas sobre o campeonato. Então, fiquem ligados. Se vocês quiserem participar, inscrever as turmas de vocês, amanhã, então, fica o nosso próximo encontro, às sete da noite, aqui na nossa página do Facebook. Mas vamos voltar, então, para a nossa formação inicial. Eu estava mostrando para vocês aqui o painel do professor, essa visualização do professor. E a gente tem alguns botões importantes aqui para prestar atenção. O primeiro deles é esse daqui, que é a Khan Academy com o logo. Sempre que eu clicar aqui nesse botão, eu vou ser redirecionado à minha página inicial. A página inicial de vocês, vocês podem configurar como sendo o painel do professor, a visualização do aluno, ou o painel de pais. Isso vocês conseguem alterar em configurações. também um botão super importante aqui é o botão de cursos no canto superior esquerdo, que aqui vocês vão ter a lista de todos os cursos que a gente oferece na Khan. Claro, o campo de busca, que é super importante para vocês poderem encontrar conteúdo. E aqui uma dica super bacana. A escola de vocês já alinhou o currículo à BNCC? Bom, nós também. Então, aqui nesse campo de pesquisa, vocês podem fazer busca pelos códigos das competências da BNCC. E aí, então, encontrar todo o conteúdo que a gente tem sobre BNCC na Khan Academy. O terceiro botão que eu quero chamar a atenção é o meu nome de usuário que fica aqui no canto superior direito. Se eu clicar aqui, eu vou ter algumas opções. Que são... Aqui. Eu tenho o perfil, a página inicial de aprendizagem, que é a visualização do aluno. Eu tenho o painel de professor, painel de pai, configurações, ajuda e para vocês fazerem o logout para sair da Khan Academy. Então, esse botão é super importante porque dá acesso a várias interfaces da plataforma. Tá bom? A gente vai explorar brevemente algumas delas agora. Então, por exemplo, no perfil, se eu clico para abrir o meu perfil, o que a Khan Academy me mostra é como se fosse um resumo de uma rede social, uma página de uma rede social. Então, aqui eu tenho informações sobre as atividades que eu fiz na Khan Academy, se eu assisti vídeos, se eu fiz algum exercício, se eu ganhei medalha, etc. Isso é a minha página de perfil. Seguindo aqui, clicando mais uma vez no meu nome de usuário, se eu clicar em página inicial de aprendizagem, eu tenho a visualização do aluno, que é bem parecida à página de perfil. Tá ok? O que muda é que, para o aluno, na página inicial, primeiro aparecem as recomendações que foram feitas. Então, de todas as turmas que esse aluno faz parte, se algum dos professores fez alguma recomendação de atividade, elas vão aparecer bem aqui na página inicial, vão ficar em evidência para os alunos lembrarem. Tá certo? Também é importante que aqui os alunos conseguem enxergar quais são os cursos que eles estão tomando na Khan Academy. Aqui na página inicial de aprendizagem, que mais uma vez é a visualização de aluno, e aí vocês devem estar se perguntando por que eu, como uma conta de professor, tenham acesso a essa página de aluno. Primeiro, para que você possa ver como é a experiência do seu aluno, né? E segundo, que você também, professor, pode usar a Khan Academy para estudar, né? Então, todas as atividades que você fizer estudando na Khan Academy, você também tem um perfil aí de aluno que te dá várias informações, os relatórios, né, de performance, quais foram as notas que você tirou, quantos pontos você ganhou, se você conquistou medalha e tudo mais. Super importante para quem está buscando também desenvolvimento profissional, fazer revisão de alguma matéria que vai ensinar na aula. Então, é importante que os professores também desfrutem da plataforma como alunos e como professores, né? Muito legal isso aí. Bom, aqui ainda na visualização do aluno, na página inicial de aprendizagem, a gente tem a aba de medalhas, que é onde vocês conseguem visualizar todas as medalhas que estão disponíveis, né? E quando a gente fala de autonomia do aluno, é justamente isso, é mostrar isso é o que você pode alcançar, né? E para você alcançar essas medalhas, você tem que fazer essas tarefas e aí deixar para o aluno decidir quais são as medalhas que ele quer ganhar. Isso é super bacana. Nós temos também a aba de recomendações, que aí, então, é mais uma lista de todas as tarefas que os alunos ainda precisam fazer, né? Nós temos a aba de progresso, para os alunos também acompanharem os relatórios de performance, né? Como é que eu fiz uma atividade e aí, como é que qual foi o meu resultado, né? Eu consegui ganhar ponto, eu trabalhei alguma habilidade, eu alcancei algum nível de domínio, né? Das habilidades, o aluno pode, então, ter acesso ao seu progresso na CAM por meio da aba aqui de progresso. Nós temos também a aba de discussão, que são todas as interações que os alunos fazem na plataforma, então, se eles deixam perguntas, se eles respondem perguntas ou comentários que outros usuários deixam em vídeos, artigos, exercícios, isso tudo continua valendo ponto, porque a gente também quer que os alunos troquem ideias, troquem, compartilhem conhecimento com os outros usuários. Por último, a gente tem a aba de tutores, e essa aba é super importante, porque se os seus alunos já possuem conta na Khan Academy, né? Cada turma que vocês criam tem um código único e específico, então, o que vocês podem fazer é compartilhar esse código com a turma de vocês, com os alunos, e aqui na aba de tutores, então, eles podem fazer a busca por essa turma e aí, então, serem adicionados, a turma que você criou em turmados, como a gente gosta de dizer. Bom, já vimos a página de perfil, a página inicial de aprendizagem, que é a visão do aluno, agora a gente vai dar uma olhadinha para o painel do professor. No painel do professor, a gente tem, então, três abas importantes. A gente tem a aba de turmas, a aba de alunos e a aba de recursos. Bom, primeiramente, na aba de turmas, eu consigo visualizar a lista de turmas que eu criei, né? Se eu estou usando a Khan Academy como aluno, se eu faço parte de alguma turma como aluno, elas não saem aqui, tá, pessoal? São as turmas em que vocês são professores. Dentro dessa aba de turmas, a gente pode selecionar, né, uma dessas três turmas, por exemplo, e aí fazer, abrir a página da turma para ter outros acessos a configurações, fazer recomendações de atividades, etc. A gente vai ver isso em alguns minutos. A segunda aba, que é super importante, é a aba de alunos, que me mostra uma lista de todos os alunos que eu tenho em todas as minhas turmas, tá ok? Importante que eu consigo fazer essa gestão da minha lista de alunos aqui por meio dessa aba. Então, se eu marcar a caixinha de algum dos meus alunos, esse botão de ações vai ser ativado. E aí, eu vou ter algumas opções aqui. Eu posso adicionar esse aluno a uma turma, né, então, é importante esclarecer que o mesmo aluno pode fazer parte de mais de uma turma, ok? Ou eu posso também clicar em parar de ensinar. Só que esse botão, a gente tem que usar com bastante cuidado, porque uma vez que você deixa de ensinar um aluno, esse aluno vai sair de todas as suas turmas e você vai perder todos os dados, os relatórios de performance desse aluno, né? Claro, é importante lembrar também que você pode adicionar esse aluno novamente, mas aí não tem como resgatar essas informações que você perdeu clicando em parar de ensinar. Então, usem com cuidado esse botão, a gente aconselha que seja realmente o caso, por exemplo, de um aluno ser transferido no meio do ano letivo ou ao final do ano letivo quando você já sabe que não vai mais precisar dos relatórios daquela turma, que não vai mais trabalhar com aquela turma, tá certo? A última aba que a gente tem no painel do professor é a aba de recursos e aqui a gente tem uma série de artigos que ajudam o professor a entender melhor a plataforma e as ferramentas, como o conteúdo está organizado e algumas dicas também de implementação. Se vocês clicarem aqui nesse link implementação, há alguns artigos que guiam vocês para usar a Khan Academy de algumas formas, para estimular a personalização de ensino, para trabalhar com revisão de conteúdo, para trabalhar com lição de casa, então é importante que vocês explorem essa aba de recursos porque tem bastante informação bacana que pode ajudar vocês aí no começo para se prepararem como vocês vão usar a Khan Academy com os alunos. Voltando aqui então para o meu nome de usuário no canto da tela, a próxima interface é o painel de pai que vocês podem também ter acesso na mesma conta vocês podem ter o acesso de professor, aluno e pais e aqui vocês vão ter então uma série de informações sobre como vocês podem cadastrar os filhos de vocês, como passar a atividade para os filhos, ver os relatórios de progresso e etc. Importante esclarecer nesse momento pessoal que os pais não têm acesso aos relatórios dos filhos que fazem parte da sua turma como professor não tem como um pai recomendar atividade para a sua turma para cada turma criada na Khan tem apenas um professor e é esse professor o responsável por recomendar a atividade é esse professor a única pessoa que vai conseguir puxar os dados sobre as atividades feitas qual foi o resultado dos alunos etc. Então é importante para a gente esclarecer isso aí. Bom a próxima interface é a de configurações e aqui eu só gostaria de chamar a atenção para dois pontos duas configurações são importantes na página de configurações a gente tem a parte de funções é extremamente importante que vocês todos tenham a caixinha de professor e tutor selecionada tá senão vocês não vão conseguir ver a plataforma da mesma forma que eu estou mostrando tá certo é claro a de pai é opcional e a de aluno vai estar sempre marcada tá ok mas é muito importante às vezes ao criar a conta é vocês os professores fazem uma configuração selecionam alguma outra caixinha e acaba não criando uma conta de professor então se vocês quiserem alterar isso em qualquer momento configurações na parte de funções é só marcar a caixinha de professor e a outra informação que eu quero chamar atenção é para vocês descobrirem qual conta da Khan Academy qual conta de e-mail está vinculada à minha conta na Khan às vezes o professor cria a conta na Khan há tanto tempo e como a gente usa o mesmo computador às vezes o login é meio automático para as secretarias é muito importante que os professores informem para a liderança das secretarias qual é a conta de e-mail que eles estão usando com as turmas na escola então se você não tiver certeza de qual é a sua conta que está vinculada à Khan mais uma vez acessem clicando no nome de usuário aí em seguida configurações a parte de contas vinculadas nessa parte vocês conseguem ver qual é a conta que está vinculada e fazer qualquer alteração que vocês quiserem tá certo? depois a gente tem a interface de ajuda e aqui vocês tem uma página repleta de artigos para ajudar vocês com perguntas frequentes é possível também aqui relatar um problema se vocês estão estão com alguma experiência ruim na plataforma se identificaram algum conteúdo que contém erros né é por meio dessa página de ajuda que vocês vão então contar pra gente como a gente pode melhorar e assim e assim acabamos a parte de navegação básica a gente passou pelo perfil painel de professor painel página inicial de aprendizagem que é a visão do aluno painel de pais as configurações a página de ajuda e acabamos então com a navegação básica eu acho que a gente tem perguntas vamos lá as perguntas temos três perguntas bacana pessoal vamos lá o Daniel Barros diz olá eu consigo fazer alteração da senha do aluno direto na plataforma pois acontece de um aluno esquecer a sua senha e nem se lembra qual senha usou para o e-mail é Daniel essa é uma pergunta muito importante e a gente vai ver agora como criar as contas para os alunos como fazer a enturmação dos alunos e eu vou responder essa pergunta com mais detalhes quando a gente está criando contas para os alunos a gente só tem um momento uma oportunidade para alterar a senha e eu vou passar essa dica para vocês em alguns minutinhos a Paola Lima pergunta finalizando o campeonato terá premiação? sim Paola tem premiação para o professor e premiação para o aluno a premiação para o professor é a seguinte todos os professores que atingirem o nível 6 com as turmas vão receber um certificado da Khan Academy e para os alunos o certificado já está disponível no site campeonato www.campeonato.camacademy.org esse certificado para os alunos que está disponível no site vocês podem fazer o download e preencher com os dados dos alunos imprimir e fazer a entrega o que é mais legal é que a gente em sala de aula trabalha muito combinados com os alunos vocês sabem muito bem o campeonato é uma ótima oportunidade para a turma inteira tomar a decisão junta de qual é o nível que a gente quer chegar no campeonato qual é o desafio que a gente quer superar participando do campeonato então a gente tem casos por exemplo de professores que no ano passado atingiram o nível 15 e esse ano estão fazendo novos combinados com as turmas para atingir o nível 20 então uma vez que a turma toda faz o acordo vamos atingir o nível 20 o professor então pode tomar a decisão então ao chegar ao nível 20 vocês vão receber um certificado de participação no campeonato pode fazer uma celebração pode fazer uma cerimônia de entrega pode convidar os pais e aí fica a critério e a criatividade do professor para usar essa ferramenta como reconhecimento pelo esforço de indicação dos alunos tá certo? vamos retomar a a formação e eu vou mostrar para vocês agora a gente vai ter mais momentos para dúvidas tá? mas agora o que eu quero mostrar para vocês é então como a gente adiciona novas turmas eu vou compartilhar minha tela com vocês e a partir de agora a gente vai fazer uma navegação ao vivo na plataforma tá certo? a gente tá aqui então eu tenho o meu painel de professor aberto e eu tenho a aba turmas selecionada na minha aba turmas tem esse botão aqui adicionar nova turma vou clicar e o primeiro passo para criar uma turma então é colocar o nome né e a gente a gente aconselha que esse nome seja de fácil identificação então por exemplo eu vou colocar escola viver seria um nome fictício né oitavo ano B e aí posso clicar em próximo se vocês utilizam o Google sala de aula na escola de vocês tudo fica bem mais fácil porque vocês podem selecionar esse ícone aqui né importe sua turma do Google sala de aula a Khan Academy vai te dar a lista né das suas turmas no Google sala de aula e você em dois cliques vai conseguir importar todos esses dados diretamente para a Khan Academy então a turma que vocês forem criar vai ter o mesmo nome do Google sala de aula vai ter os mesmos alunos etc tá mas como a gente entende que essa é a exceção né eu vou mostrar para vocês então como adicionar novas turmas de maneira manual depois de colocar o nome dar o nome para a minha turma então eu vou clicar em próximo o passo seguinte então é selecionar o curso eu coloquei ali a turma chama escola viver oitavo B e vamos supor que eu sou um professor de ciências então eu vou selecionar o curso de ciências do oitavo ano lembrando mais uma vez que tudo isso aqui ó matemática e ciências por ano tá alinhado a BNCC muito legal né depois eu vou clicar em próximo e pronto a conta está criada são dois passos eu clico em adicionar nova turma dou um nome seleciono o curso e acabou essa tela essa janela que vocês estão vendo agora já é de enturmação dos alunos já é para adicionar os alunos a turma então se eu não tiver a lista de alunos nesse momento o que eu posso fazer é pular né e pronto turma criada olha aqui já aparece na minha aba de turmas escola viver oitavo B e o curso que eu selecionei oitavo ano Brasil muito simples né mas tá e agora qual é o próximo passo né como é que eu vou adicionar os meus alunos a essa turma bem vocês podem continuar né o processo de criação de turma vocês podem dar sequência e então fazer a enturmação ou em outro momento eu venho aqui para selecionar a turma e aqui eu vou abrir a página da turma né que tem algumas abas importantes a aba de conteúdo que vai mostrar lembrem-se que eu selecionei o oitavo ano de ciências então esse é todo o conteúdo que a gente tem para esse ano a aba de recomendações que vai me mostrar todas as tarefas que eu passei para os alunos com relatórios né de como foram as atividades como é que os alunos se saíram a aba de atividade que é um outro tipo de relatório que a gente vai ter oportunidade de explorar em uma outra formação e eu tenho a aba lista né nessa aba lista vocês vão ver que não tem nenhum aluno porque eu não adicionei mas eu vou fazer agora mostrando para vocês bem selecionando a aba lista eu tenho esse botão aqui adicionar novos alunos e antes de eu clicar nesse botão eu quero chamar atenção para este código aqui que está embaixo do meu nome de usuário né esse código como eu disse anteriormente ele é único em exclusivo dessa turma eu não tenho duas turmas com o mesmo código e aí a gente vai ver porque que esse código é importante agora vou clicar em adicionar novos alunos e a plataforma vai me apresentar com a janela que a gente viu é um pouquinho antes são três formas de fazer a enturmação dos alunos primeiramente a gente tem o Google sala de aula então mais uma vez eu consigo importar esses dados do Google sala de aula direto para a Khan Academy né ou eu tenho a segunda opção que é quando os alunos já tem uma conta na Khan ou eles tem uma conta de e-mail para poder criar a conta na Khan então algumas escolas não usam o Google sala de aula porém os alunos todos tem um e-mail digamos institucional né da escola né então se os alunos já tem essa conta de e-mail e eles podem criar contas na Khan usando esse e-mail uma das alternativas é então você divulgar o código da sua turma né e aí o aluno com a conta criada vai poder fazer a busca como eu mostrei no começo na navegação básica lembrem-se que o aluno vai a gente está lá na página do aluno que para a gente é a página inicial de aprendizagem aba tutores e aí é só ele colocar esse código da turma aqui e aí ele vai encontrar você e a sua turma a terceira opção pessoal é ela é um pouco diferente é porque é a criação de turmas de forma manual é perdão a criação de contas para os alunos de forma manual e ela pode parecer trabalhosa mas uma vez que vocês têm a lista dos alunos né com os nomes é muito simples eu vou mostrar para vocês rapidamente como a gente faz eu vou selecionar então a terceira opção e o primeiro passo é colocar o nome do aluno eu vou colocar aqui nomes fictícios então José da Silva Maria sempre travo quando penso em nomes Maria Carolina Souza e vou criar para o Carlos Júnior então vocês perceberam que ao digitar o nome do aluno a plataforma me dá automaticamente o nome de usuário né esses nomes são únicos a plataforma gera automaticamente eu não tenho que me preocupar com isso uma vez que eu tenho toda a lista de alunos pronta né é só eu clicar em próximo e a janela seguinte tem a ver com a pergunta que o Daniel fez né como é que eu consigo alterar as senhas dos alunos Daniel dica de ouro para você e para todo mundo que está acompanhando a gente esse é o único momento que vocês vão poder alterar a senha dos alunos então o que a gente sugere é que essa senha seja padronizada né então eu vou colocar aqui can aluno opa can aluno can aluno bom com as senhas padronizadas a única informação que vai fazer a diferença é o nome de usuário tá certo mas aí tem um truquezinho agora que eu vou ensinar para vocês porque não tem como vocês também lembrarem o nome de usuário é de 30 alunos geralmente os professores tem em salas de aula às vezes até mais como é que eu faço para armazenar essas informações dessas contas que eu estou criando agora clicando em criar contas pessoal vai acontecer algo mágico duas coisas na verdade vão acontecer primeiro a Khan Academy vai enviar para vocês um e-mail com a relação dessas contas que vocês criaram e das senhas então vocês vão receber por e-mail a lista da turma que vocês criaram quais são os nomes de usuário e quais são as senhas e vocês também vão poder fazer o download dessas informações clicando em download CSV tá ok então se eu fizer se eu clicar nesse botão eu vou mostrar para vocês rapidamente como aparece porque ela vem num formato um pouquinho diferente nessa planilha ela não vem as informações elas não vêm distribuídas por colunas e aí eu vou mostrar bem rapidamente como é que a gente pode fazer essa organização das informações vocês podem ver que aqui tudo aparece dentro da coluna A certo então eu vou selecionar a coluna A em seguida eu vou clicar em dados aí o meu Excel está em inglês eu acho que é dados para você se vocês tiverem o pacote Windows em português na sequência texto para colunas tá certo aqui eu tenho que selecionar a opção delimitada clico em próximo a caixinha de vírgula ou coma tem que estar selecionada porque são as vírgulas que estão separando as informações clico em próximo e clico em terminar aí vocês vão ver que as informações foram separadas por colunas olha só que bonitinho então a gente tem o nome dos alunos o nome de usuários desses alunos e as senhas desses alunos essas informações tem um manual que a gente envia por e-mail para as secretarias então vocês vão receber esse passo a passo de configuração de como baixar essas informações então não se preocupem e também essa live está gravada se vocês quiserem assistir novamente para recapitular os passos podem ficar à vontade tá ok contas criadas tudo certo vocês vão ver agora então que na minha aba de lista da turma agora aparecem os alunos que eu cadastrei nessa turma tá ok se eu passar o nome passar o cursor na linha de algum aluno eu tenho a opção de editar nome de exibição então vamos supor que eu tenho mais de um aluno chamado Carlos Júnior né então como é que eu vou diferenciar vou colocar Carlos Júnior Carlos Jr A opa agora mudou Carlos Jr A para diferenciar lembrando que esse nome de usuário que eu acabei de alterar ele só muda para mim tá eu não estou fazendo uma alteração no na conta do aluno uma vez que essas contas foram criadas elas pertencem aos alunos então o aluno vai poder mudar a senha vai não é aconselhável claro né para que vocês possam ter aí um controle e evitar como o Daniel falou ah o aluno esqueceu a senha o aluno não lembra o nome de usuário importante que vocês tenham sempre em mão essa planilha com as informações para poupar tempo também de sala de aula e não ficar desperdiçando tempo de atividades com essas configurações iniciais tá certo vamos ver se a gente tem alguma dúvida vamos ver é a Milene diz a Canacarmi tem intenção tem intenção de fazer parcerias com meios de comunicação para incentivar ainda mais os alunos a Milene deve se lembrar bem que a gente fez uma campanha né em 2015 2016 na verdade essa campanha só foi possível porque a gente conta com grande apoio do nosso parceiro que é a Fundação Lema que fez uma série de intervenções de comerciais para a TV aberta com várias celebridades falando sobre a Canacarmi de lá para cá a gente mudou bastante o foco tanto é que na época as celebridades falavam a plataforma para aprender matemática a melhor forma de aprender matemática e a gente já expandiu a gente não é só matemática mas esses vídeos ainda se encontram disponíveis no YouTube se vocês quiserem usar com seus alunos mostrar para eles é bem legal não consigo lembrar se tem algum lembro que na época o Aranha o Spider o lutador estava em alta e o comercial que ele fez é muito bacana pode ser uma celebridade que os alunos reconheçam aí né muito legal a Paola Lima pergunta assim os alunos tem que ter e-mail para participar bom os alunos não precisam ter conta de e-mail para ter uma conta na Canacarmi Paola se eles já tiverem se você já usar na sua escola o Google sala de aula ele já tem um endereço de e-mail você consegue importar os dados para a Canacarmi se eles tem um e-mail institucional da escola você pode optar por fazer a internação divulgando o código da sua turma né mas essa terceira forma de informação que eu mostrei o passo a passo que é a criação de contas manual ela não é uma criação de conta de e-mail isso é bem importante a gente esclarecer vocês estão criando contas de nome de usuário e senha para os alunos tudo que eles vão precisar para acessar a Canacarmi então é o nome de usuário e a senha que vocês criaram então existe a opção de fazer conta criar conta na Canacarmi partindo de um e-mail dos alunos sim mas também vocês podem criar as contas manualmente e isso não implica a criação de uma conta de e-mail tá certo quando a Gleice Vânia de Souza nos pergunta quando é cadastrado quando os alunos são cadastrados é possível excluir esses alunos sim e é super importante a gente falar sobre as configurações da turma eu vou compartilhar minha tela com vocês porque isso é super importante então a gente tem aqui a turma que eu acabei de criar que é Escola Viver 8º B e eu tenho então a minha lista de alunos aqui se eu seleciono a caixinha de algum desses alunos eu tenho a opção de ações então eu posso adicionar esse aluno a alguma turma eu posso remover esse aluno desta turma e eu posso parar de ensinar mais uma vez se eu parar de ensinar o que acontece é que esse aluno vai sumir de todas as minhas turmas e de todos meus relatórios ok? mas se você só quiser remover este aluno desta turma a gente tem o botão remover da turma vou aproveitar que a gente está falando de administração das turmas e abrir a aba de configurações nessa aba de configurações a gente consegue então editar o nome da turma aqui eu posso a qualquer momento fazer alguma alteração eu posso alterar o curso que eu selecionei para esta turma então é oitavo ano mas ah os meus alunos estão com uma dificuldade no conceito do sétimo ano tudo bem seleciono o sétimo ano e clico em salvar tá certo? e também muito importante o botão excluir esta turma mais uma vez não tem como a gente resgatar esses dados depois que clicar no botão então a gente aconselha que vocês excluam as turmas ao final do ano letivo tá? quando todos os relatórios já tiverem sido analisados quando já tivesse sido fechado todo né o último bimestre e aí então vocês podem em paz excluir essa turma tá certo? bom a gente vai então caminhar para a última parte agora da formação inicial que é recomendações né existem três formas da gente fazer recomendações a gente vai ver uma delas hoje tá não não tem diferença do conteúdo né que eu posso recomendar em cada uma dessas formas a nossa biblioteca de conteúdo é a mesma o que difere é onde você consegue acessar esse conteúdo e como fazer a recomendação então hoje como é uma formação inicial a gente vai focar na na recomendação de entidades que a gente acredita ser a mais fácil e aqui nos dá uma melhor visualização do conteúdo então eu estou com a minha página é a página desta turma aberta né escola viver oitavo p e eu tenho a aba conteúdo selecionada vejam só que o conteúdo na academy ele está dividido por cursos né então lembre-se que agora eu acabei de alterar eu selecionei dois cursos para essa turma eu tenho o conteúdo dividido por cursos esse curso está dividido em unidades aqui no caso são quatro unidades e olha só o que aparece para gente aqui as competências que estão sendo trabalhadas em cada uma dessas unidades as competências da bncc é demais né se eu clicar nas unidades então eu vejo as lições que compõem essa unidade e cada lição tem exercícios pode ter né exercícios vídeos e artigos então mais uma vez essa nossa organização de conteúdo a gente tem cursos unidades e lições cada lição contém aí exercícios vídeos e artigos se eu estiver trabalhando então fonte de energias renováveis e não renováveis com os meus alunos como é que eu faço para descobrir se esse conteúdo é o que realmente eu quero recomendar para eles o que eu sei se é um conteúdo relevante para os meus alunos clicando aqui eu vou clicar no exercício clicando aqui no título do exercício eu tenho uma prévia eu consigo visualizar quais são as perguntas que os meus alunos vão fazer vão receber caso eu passe essa recomendação para eles e vejam só a informação importante aqui no topo os alunos responderão 7 de 11 perguntas né então pode ser que se um aluno fizer o exercício mais de uma vez ele não necessariamente vai fazer as mesmas perguntas e se eu tenho essa visualização as perguntas seguem um padrão claro né porque a gente está trabalhando o mesmo assunto de forma bem específica se eu então como professor tomar a decisão que legal essa atividade é a que eu quero passar para o meu aluno eu fecho essa janela venho aqui na caixinha da atividade opa cliquei na lição toda selecionei aqui só esse exercício que é fontes de energia renováveis e não renováveis e ao selecionar essa caixinha o botão recomendar fica ativado aí é só eu clicar então em recomendar e a gente tem uma ferramenta para recomendação que tem muito a ver com o esquema de personalização do ensino nessa janela de recomendação vocês conseguem decidir se os alunos vão receber as mesmas perguntas ou perguntas diferentes lembrando que nesse caso as perguntas são sempre sobre fontes de energia renováveis e não renováveis eu posso aqui selecionar qual das minhas turmas vai receber essa recomendação os alunos que vão receber essa recomendação então aqui aparecem os três que eu criei a conta mas vamos supor que só o Carlos precise fazer essa atividade então eu acabo aqui selecionando apenas essa atividade para o Carlos e vou pensar em outra atividade para o José e para a Maria Carolina fazerem eu seleciono qual é o prazo que o Carlos vai ter para concluir essa tarefa vou colocar aqui dia 22 de março e a hora em que a recomendação vai ser encerrada se eu fiz todas essas configurações estou confortável com as escolhas que eu fiz é só clicar no botão recomendar e aí eu tenho então uma notificação aqui que me dá a certeza de que a recomendação foi feita muito simples né então novamente eu estou com a página da turma aberta a aba de conteúdo e aqui eu vou conseguir explorar todas as unidades e as lições que compõem este curso clicando na atividade que pode ser um vídeo um exercício ou um artigo vamos pôr um vídeo agora eu consigo assistir esse vídeo Olá meu amigo ou minha amiga tudo bem com você seja muito bem-vindo e então tomar a decisão se é um conteúdo relevante para os meus alunos ou não se for eu faço então eu marco a caixinha aqui da atividade clico em recomendar e aí novamente eu tenho as opções de selecionar a turma que vai receber essa recomendação se são todos os alunos qual é o prazo etc lembrando que aqui não me aparece a opção de conjunto de perguntas diferentes ou igual porque é um vídeo né então todos vão receber logicamente a mesma tarefa feitas as configurações aqui então a gente clica em recomendar e a recomendação está feita tá certo? vou retomar aqui porque acredito que a gente tenha terminado eu vou só repassar com vocês então quais foram os pontos que a gente abordou hoje a gente falou então a gente teve uma breve apresentação sobre a Khan Academy falando sobre os pilares né que sustentam aí a nossa experiência a experiência que a gente idealiza para os nossos usuários vimos a navegação básica explorando aí as diferentes interfaces que a gente tem na plataforma visão do aluno painel do professor painel do pai vimos como adicionar novas turmas né que é um processo super simples em dois passos vimos como adicionar novos alunos vimos três formas de adicionar os novos alunos vimos como gerenciar as turmas né que foi a parte que eu mostrei como adicionar um aluno à turma como excluir de uma turma como parar de ensinar e as configurações da própria turma alteração de curso alteração de nome e para excluir a turma por último nós vimos como recomendar atividades como eu falei eles tem três formas a gente viu apenas uma hoje a gente vai conseguir explorar as outras formas de recomendação nas formações futuras mas vocês podem continuar usando esse caminho que eu mostrei porque o conteúdo para recomendar é o mesmo tá nas três formas e agora então eu vou ver se a gente tem algumas perguntas eu sei que a gente já está passamos um tempo em três minutinhos mas é importante para a gente também ter esse momento agora no final e saber depois de tanta informação como é que os professores como é que vocês aí estão gerindo todas essas essas informações a Valdenice a Valdenice Azevedo disse que ela não conseguiu visualizar o conteúdo do quinto ano seria pelo deixa eu tentar mostrar a minha tela não sei de qual curso Valdenice você está se referindo mas se a gente clica aqui em cima do ícone cursos a gente tem por exemplo de matemática os cursos por assunto e a gente tem os cursos por ano então esses cursos eles estão alinhados a BNCC e eles provavelmente vão ter uma série de atividades e conteúdos de diversos assuntos contemplando todos os assuntos que estão previstos para este ano segundo a BNCC e aí você pode selecionar então o quinto ano de matemática ou o quinto ano de ciências se você tiver algum problema alguma dificuldade com a visualização desse conteúdo peço para você escrever para a gente tá porque o conteúdo está disponível beleza bom vamos ver se a gente tem alguma outra pergunta acredito que não ah tem uma pergunta sobre habilidades a Gleice Vânia está perguntando se é selecionado os conteúdos e também habilidades acredito que isso esteja relacionado a BNCC as competências da BNCC então para explicar como é que foi esse alinhamento a gente a nossa equipe de conteúdo as nossas especialistas inclusive tem um webinário super interessante sobre com essas especialistas de conteúdo que falaram com a gente no evento semana da BNCC o vídeo está disponível no YouTube para vocês entenderem como foi o processo de criação desse conteúdo alinhado a BNCC mas de forma bem resumida as competências que estão previstas na BNCC elas foram organizadas elas já estão organizadas por ano mas elas foram organizadas fazendo uma comparação com o que a gente já tinha na Khan Academy qual era o conteúdo que a gente já disponibilizava identificando qual o conteúdo que faltava essas especialistas de conteúdo então criaram novos conteúdos para a gente ter os cursos por ano que contemplam todos os assuntos previstos na BNCC essas competências então a gente indica em cada atividade qual é a competência da BNCC que está sendo trabalhada cabe ao professor e seguindo aí o currículo da sua rede e o plano político pedagógico da sua escola identificar quais são as competências que vão ser trabalhadas com seus alunos nesse ano letivo e aí então você pode utilizar a Khan Academy como um recurso para encontrar formas de trabalhar essas competências esses conteúdos então como eu disse utilizando o campo de busca você pode buscar por competência pelo código mesmo né e a plataforma vai te dar todos os resultados dos conteúdos que a gente já disponibiliza para trabalhar aquela competência em termos de recomendação a Khan Academy não indica qual conteúdo vocês têm que recomendar para os alunos de vocês cabe ao professor da turma então encontrar os conteúdos na plataforma e tomar todas as decisões ninguém melhor do que o professor da turma para saber qual é o plano qual é o meu planejamento qual é o conteúdo que eu quero passar para os meus alunos qual é o conteúdo que consta no currículo da minha rede e no plano político pedagógico da minha escola então eu vou utilizar Khan Academy com uma biblioteca de conteúdo e com uma plataforma que me dá ferramentas para estimular mentalidade de crescimento que estimula aprendizagem para o domínio e isso tudo de forma gratuita né então cabe aos professores tomarem as decisões do que recomendar para os alunos de quais competências vão ser trabalhadas com os alunos pessoal a gente está chegando ao fim da nossa formação inicial eu peço desculpas por ter excedido no tempo eu tenho apenas dois recadinhos para dar para vocês que são super rápidos e a gente já vai conseguir concluir o primeiro recado é se vocês tiverem claro para os professores que tem que trabalham nas redes que são nossas parceiras agora de 2019 vocês podem entrar em contato então conosco por dois canais os líderes das secretarias de educação coordenadores pedagógicos podem utilizar o e-mail parcerias-brasil arroba canacademy.org e para dúvidas gerais dos professores ou até mesmo da liderança vocês podem usar o link can.co barra ca traço suporte além disso tem como eu mostrei lá clicando no nome de usuário na aba ajuda vocês conseguem então ter um canal de comunicação conosco caso tenha algum problema queiram relatar algum erro na plataforma último recado que é super importante é a nossa avaliação a gente quer continuar oferecendo formações de qualidade que realmente tem um impacto positivo nas práticas de vocês e que ajudem vocês a implementar a canacademy na sala de aula então é super importante que vocês nos deem feedback honesto sobre o que vocês acharam nessa formação e a resposta a responder a essa avaliação garante que vocês vão receber um certificado ao final do semestre de participação nessas formações que a gente oferece então essa trilha formativa que a gente está construindo ao longo do ano a gente vai conseguir gerar um certificado de participação resgatando aí todas as formações que vocês participaram por meio das respostas às avaliações então para acessar a avaliação de hoje desculpem o link é bit.ly barra avaliação formação inicial março tudo sem acento tudo sem cedilha tá ok? vou pedir para a nossa equipe de backstage colocar o link também nos comentários para vocês conseguirem acessar é rapidinho de 5 a 10 minutos vocês conseguem preencher essa avaliação e garantir o certificado no final do semestre tá ok? pessoal a gente está chegando ao fim é sempre um prazer enorme poder falar com vocês me comunicar e com a nossa comunidade de professores para os professores que estão chegando agora de novas secretarias parceiras sejam muito bem vindos eu espero que essa formação tenha contribuído demais para vocês começarem a implementar a Khan Academy na sala de aula a gente se encontra amanhã se vocês quiserem saber mais do campeonato às 7 horas aqui na nossa página do Facebook e fiquem atentos aos e-mails que a gente manda para as nossas secretarias parceiras com o calendário de formações que a gente vai ter nos próximos meses e com qualquer outra oportunidade que a gente tem aí de colaborar junto e contem conosco em 2019 para levar a Khan Academy e trazer um impacto positivo na educação por meio da tecnologia um abraço e um beijo para todos vocês e até a próxima pessoal tchau tchau